Todo caminho, por mais difícil e longo, se inicia com um passo. E com um passo forte e decidido, começou, no final dos anos 90, um caminho em direção ao crescimento sustentável. Nasce aí, a partir de um desejo coletivo da comunidade, agregando poder público, iniciativa privada e sociedade organizada, o Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade do Mosaico de Áreas de Proteção Ambiental do Baixo Sul da Bahia, o PDCIS. O foco está na área de proteção ambiental do Pratigi, conhecida como APA do Pratigi. As leis da natureza são os fundamentos da vida sustentável e orientam os passos desta caminhada, inspirado na lógica de uma bacia hidrográfica. O PDCIS busca construir oportunidades para os jovens e suas famílias, que, como as nascentes, são responsáveis por alimentar todo um sistema gerador de desenvolvimento e que deságua na sustentabilidade. A gente vem desenvolvendo um projeto bem interessante aqui na comunidade, focando no desenvolvimento da comunidade, das pessoas, que as pessoas unidas têm mais força para buscar projetos. Então, só por meio de associação, cooperativas, que a gente vem desenvolvendo esse papel aí. O desafio do desenvolvimento e crescimento integrado com sustentabilidade se apoia em quatro pilares fundamentais. A geração de trabalho e renda, o estímulo à educação de qualidade no campo, a construção de uma sociedade mais justa e igualitária e na conservação dos recursos naturais. Aqui, no Baixo Sul da Bahia, é implementado um conjunto de ações que está transformando a vida e o ambiente, possibilitando a realização pessoal e profissional dos jovens e suas famílias no local onde nasceram e querem viver. O mundo precisa da gente, porque se a pessoa da cidade se alimenta é porque tem um homem no campo produzindo. Eu pude mudar a minha história e dar um passo adiante. Hoje eu sou um pequeno produtor, mas tenho o objetivo de ser um dos maiores produtores de banana daqui da região. E hoje eu acredito que isso não é mais tão difícil quanto era há quatro, cinco anos atrás. O degrau que eu estou construindo, com minhas próprias pernas, que eu mesmo estou procurando encontrar o meu caminho. Então a gente vê que é sonho nosso que está tornando realidade. E como quem anda com confiança cria seu próprio caminho, nasce o projeto da Estrada Parque, uma via integradora da APA do Pratigi e base para conectar as diversas iniciativas e comunidades da região. Este eixo de comunicação, tecnologia e cidadania liga a BR-101 a BA-001, chegando até a praia do Pratigi. Inicia-se nas cordilheiras onde nascem os rios e em seu caminho podemos conhecer como se estrutura o PDCIS na região da APA do Pratigi. E aqui, como na vida, começamos pela geração de trabalho e renda. A gente trabalha em família. A gente não tira, não... A gente não tem aquela história de pagar. A gente mesmo, a gente faz. Agora mesmo nós estamos aqui, mas tem uma parte que está lá trabalhando, em outra parte. Aí, cada uma parte a gente faz uma coisa. Um dia a gente faz, a gente luta com tudo. É com mandioca, é com cacau, é com pouponha, mas nós mesmos, só a família mesmo. Uma das premissas do programa é identificar as vocações econômicas das comunidades e estimular a convivência harmônica com o meio ambiente. Seguindo esta via de crescimento, encontramos mais um exemplo de trabalho e produção baseada numa estrutura de agronegócio sustentável. Numa região vastamente servida de águas, uma atividade produtiva natural é a aquicultura. Porque a gente, como cooperado, a gente vai pegar os nossos produtos e vender a terceiros. A gente está enchendo o bolso do atravessador. Quem é o dono da cooperativa, somos nós que somos cooperados. É uma cooperativa que é todo mundo junto, todo mundo unido. Sou o dono do meu negócio, quem é de mim, se o meu negócio sou eu. Neste percurso de afirmação da dignidade, a educação tem um papel essencial. Nas unidades de ensino ligadas ao PDCIS, os jovens aprendem muito mais do que técnicas agrícolas que colocarão em prática nas propriedades de suas famílias. Sempre eu dei murro em ponta de faca, plantava, não tinha onde vender, não sabia plantar. E quando o meu filho tomou essa decisão de estudar na Casa Familiar Rural, aí eles já vieram logo na primeira semana, dizendo, pai, eu estou aprendendo a adubar, não é assim. Começou a me ensinar e aí a coisa começou a mudar. A Casa Familiar Rural me deu a oportunidade de acreditar em agricultura, poder investir e mudar essa realidade, acreditar mais em agricultura, sair daquelas zonas que as pessoas diziam que a agricultura não dava mais dinheiro, eu poder provar para as pessoas que a agricultura é o melhor negócio, eu posso viver bem no campo, sim, com dignidade, como outras pessoas que moram nos grandes centros. A gente aqui não aprende só o lado profissional, a gente aprende o lado pessoal também e leva para a nossa vida, aquela coisa que os professores sempre batem, que aqui a gente não é só aluno e professor, é a nossa segunda família, a gente fala. Nesta via de educação, trabalho e crescimento, há também a formação para a vida como valor fundamental. Qual o nosso benefício desse projeto? Nós melhoramos a renda familiar da família das comunidades e da minha família também. Sem esquecer que produzir hoje orgânico é uma maneira muito gradativa de melhorar a saúde e o meio ambiente. E pela estrada-parque, o que salta aos olhos é a exuberância da natureza que a cerca e a necessidade fundamental de conservá-la. Conservar, promovendo o equilíbrio dos fluxos de vida, solo, água, flora e fauna, sem excluir o homem e seus negócios. A ideia hoje que se tem dentro do agroecoturismo é a gente oferecer para o turista um turismo de base sustentável e rural. Porque o sonho é que o Baixo Sul possa se tornar realmente um Baixo Sul com o agroecoturismo enriquecido, com as belezas que nós temos. Então é esse sonho que eu sonho de chegar a essa realidade, de os turistas chegarem aqui na comunidade e poder desfrutar dessa diversidade de cultura e produtos. Sabemos que o que importa além do destino final é o caminho. Assim, o PDCIS não tem prazo definido e se renova a cada passo, a cada conquista. E este caminho pode ser construído também em outros locais e realidades. As experiências, conhecimentos e ações aprendidas aqui podem orientar outras iniciativas e multiplicar os resultados. O objetivo de replicar este programa se torna cada vez mais real devido aos inúmeros reconhecimentos e prêmios nacionais e internacionais conquistados. Esta é a razão que nos faz avançar a cada passo. E a cada passo, construímos o caminho para um crescimento com sustentabilidade. Um caminho que seguimos juntos. E a cada passo, somos mais. Disciplina, gerando respeito, consolidando confiança. O homem que não tem visão do futuro é malandro. Fica parado, vira ocioso e se perde. Quer dizer, você não pode conseguir assinar. Você tem que pensar sempre que ainda tem que fazer um monte de coisas. O que me mantém vivo é isso. Eu tenho tantas coisas para compromisso para resolver ainda e não consigo resolver. Aprendi a trabalhar, a servir. Sempre.